Olá gente, vou trazer aqui esse corte hoje pra vocês, o passo a passo, olha do jeito que vocês estão vendo Como a camada dele já desceu bastante, ó, e hoje ela veio pra mim fazer as camadas dela de novo Mas sempre ela usa aqui a base de um e bastante camada E um franjão grande, ó, completamente grande E aí vou lavar e depois vou começar o corte pra vocês, viu? Ó, gente, voltando aqui, viu? Ó, tá aqui o cabelo dela já todo lavadinho, ó, vocês viram aí em seco, ó Eu vou fazer essa base, ou ela vai querer que eu tire mais ou menos um e sem, porque ela quer bem aqui Porque ela quer bastante camada nesse cabelo Então hoje a base eu vou botar ele todo pra frente, viu? Um tradicional, todo cabelo ele sabe, né? E aqui até aqui embaixo Esse aqui foi a base, primeiro que eu aprendi Fazendo meus Tempos de cabelo Agora eu vou começar por aqui Vocês tem que pentear muito bem, gente, ó Ó Se ela vai querer os seis dedos Eu vou cortar esse aqui, ó Esse final aqui Quando eu relevar ele pra trás, ele não vai ficar curto Toda cliente pensa que ele vai ficar muito curto Aí ele não fica, ó Tenho bem direitinho, gente Faço isso aqui Agora eu venho pra dar a cabeça dela pra cá Pra você saber se essa base tá perfeita Eu faço isso Legenda pôr P shot Os Junto só aqui e corto essa pontinha aqui, ó. Agora, a paz. Vocês viram o tamanho que ficou ali, ó? Dessa base desse U. Ó, olha o tamanho, gente. O que ficou ainda, viu? Agora eu vou começar as camadas que ela quer. E é bastante, né, Danilo? Separei aqui. De orelha a orelha. Gente, essas camadas eu vou levar em toda a parte. Pra ir de toda a parte. Ó. Subi aqui. E venho pra cá. A orelha a parte aqui, ó. E cortei. Soltei ela. E venho com essa aqui pra frente também, ó. Ó. Viu? Aí, ó. Desceu. Vai vir pra cá também, do mesmo jeito, do outro lado. Vocês vão ver o escândalo desse cabelo que vai ficar. É, ó. Tem aqui. Tem aqui, ó. Vem aqui de novo. Já que eu já estou desse lado aqui. Eu vou continuar desse lado. Ó. Peguei aqui a metade, né? Você divide. Em duas. E leva. Gente, vocês vejam que eu estou fazendo ele. Ó. Sempre pra frente. Mas sempre levando. Dando uma inclinada pro lado. Ou sempre pro lado. Desculpa. Onde é essa ponta? É. Viu? Viu? Viu pra esse? Do mesmo jeito. Olha onde eu fico Para me colocar E aí eu venho aqui também Eu vou todas nas minhas camadas Que eu dividi Eu vou todas fazendo esses dois por cento Dois camadas Dois cortes no meio Está aqui Aí eu venho nessa Outra parte aqui Que aí não vai dar mais outra Olha Olha Ele vem Gente, vocês veem que eu não levo nem uma mecha guia não A minha mecha guia vai ser a que é a do final Viu Aí eu pego aqui de novo Onde que eu já meti Olha meu final está bem aqui E deixo para cá Venho aqui de novo Do mesmo jeitinho Corto aqui no meio Olha que pontão Esse aqui eu vou E retiro Aí eu venho aqui também Do mesmo jeito Vocês veem gente Que eu não estou pedindo Para ela baixar a cabeça Do jeito nenhum Vou pedir só no final Olha Aí sobrou esse pedacinho aqui Aqui no meio Eu faço do mesmo jeito Só que aqui eu só relevo um E puxei Aí eu vou e tiro essa ponta Olha que pontona Vocês estão vendo aqui Tirei isso aqui Aí eu pego essa outra Ó Olha onde que deu E peço ela para baixar todinha Cala Trago para cá E vejo o que sobra aqui Do lado E puxo esse outro aqui Ó Do mesmo jeito Gente, vocês estão escutando Os lados do secador É porque eu estou gravando Esse vídeo Na hora que a gente está trabalhando Olha aqui a ponta Que sobrou Desse Ó Olha É a ponta Ó . E aí, gente, eu vi uma aqui, ó. Vem, vem, deixa eu cortar o negócio todinho. Faço isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Bota só um pouquinho assim pra trás. Vamos lá. Bota só um pouquinho assim pra ver esse espetáculo. Agora suba aqui de novo, ó. Vocês verem, gente? As camadazinhas dele, todo soltinho, ó. Quando esse cabelo estiver seco, ele vai entrar no espetáculo, ó. Aí, quando eu terminar que eu vou pegar a tesoura do espetáculo e vou jogar pra lá pra me dar só aquele que se soltar lá. Agora eu vou fazer o franjão pé. Agora vamos ver aqui o franjão que ela vai querer. Vai querer aonde, Danila? Na altura da boca. Vem aqui na boca. Ó, se eu quero ir na altura da boca, eu só faço isso aqui. Ele não é na camada. Pra desviar, vem aqui na minha franja. E trago pra cá, ó. Pego aqui. Trago ela bem pra minha frente, ó. Cortei o que tá sobrando, ó. E subo pra cá também e trago ela pra minha frente, ó. Só um pouquinho. Venho pra cá. Olha o que sobra da minha franja aqui, ó. Viu? Aí, venho mais pra cá. Cortei isso aqui. Aí, venho só isso aqui. E só relevo, ó. E tiro e venho com a minha tesoura só pra fazer isso aqui, ó. Ó. Só pra mim fazer isso. Agora, gente, eu vou, sabe, fazer o quê? Vou secar e depois eu venho fazer o acabamento. Viu? Pronto, ó, gente, ó. Aqui, eu vou fazer o acabamento desse cabelo aqui, ó. Vocês tão vendo como ele é que tá aqui, ó. Já. Deixa eu só vir aqui, ó. Olha aqui. Como ele tá. Bastante camadas, né? Aí, eu quero que essas camadas fiquem mais leve ainda, ó. Quando eu sobe aí, eu faço isso aqui. Mas, é bem forte que eu tiro. Só nas pontas, ó. Só isso aqui. Aí, eu vi uma que tem a minha tesoura aqui, ó. Desdentada. Só isso que eu faço. Só pra dar aquela leve. Aí, eu venho pra cá também, ó. Ó. Só isso aqui que eu quero. Eu não quero muita coisa em baixo. E faço isso aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Vocês viram que eu relevei todo pra frente. Eu quero essas camadas quando ele tá aí. Tem bastante camada quando eu vou fazer pra trás. Vou pegar a marcha aqui. Vou pegar a marcha aqui aqui. Pode vir de frente e a frente. Vai vir com a frente. Ó. A gente tá vendo isso. Agora ela vai fazer isso aqui, ó. Desce. Ó. Agora, pra ele, pra cá, pode ficar pra trás. Só pra ele, se soltar mais. Esse acabamento. Aqui eu usei a tesoura espiada, ó. Era pra dar esse acabamento aqui, olha. A perfeição que ficou, ó. Então, as camadas dela ficarem bem leve, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui a perfeição. Viu? Olha aqui. Agora eu vou virar de frente pra vocês verem. Vou botar a marcha pra ele, ó. Vou botar a marcha aqui. Vou botar a marcha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Olha o último. Olha aqui que perfeição desse corte. Ó. Virei aqui de novo pra ele. E agora a gente vai jogar esse cabelo todo pra trás. Pra vocês verem. Olha. Então, gente. Esse corte aqui, ele é todo encamado. E aí, eu faço com a tesoura desdentada. Só pra dar essa leveza aqui na ponta. Pra criar esse... Esse formato aqui, ó. De leveza. Então, esse meu corte aqui. Vocês, quem gostou, curte. E me segue aí no meu canal, viu? E... E é isso. E deixa o coração e um comentário aí, viu? Olha aqui.